Fala, grisada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, para falar do UDA, da última parte, volume 2 da quinta parte de La Casa de Papel, sim, finalmente chegamos ao fim, quem me acompanha aqui já sabe que eu não sou muito fã, mas eu vou explicar, antes que tu pare o vídeo, nossa, é hater, não sei o que lá, não, não é nada disso, eu acho que a primeira parte da Casa de Papel se resolveu muito bem e tinha encontrado um final muito legal, o que aconteceu depois, eu realmente não gostei tanto, aquela questão do rio, coisa e tal, aí transformaram eles em mega super-heróis e coisas do tipo, isso não me agradou mesmo, mas chegamos à última parte e eu tenho que admitir, e vocês podem conferir isso na crítica do primeiro volume dessa quinta parte, eu não sei como é que eles classificam isso, enfim, que houve uma melhora considerável, eles usaram de uma maneira bem interessante o recurso de flashbacks para incluir um novo personagem que tem envolvimento direto com o professor e com o Berlim, e o desenvolvimento dessa última parte foi muito boa, porque me lembrou a primeira parte, temos ali novos aspectos de planos e aí mostra ali que o professor, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo correndo altíssimo risco, ele ainda tinha uma carta na manga, ou duas, ou três, ou mais, e a gente chega a uma conclusão que, se a gente for resumir bem aqui, eu já vou dizer, né, nota pra mim dessa última parte aí de La Casa de Papel, nota 8, ou seja, é uma série que ela se encerra acima da média das demais aí do mercado e entrega um final que depende de um pouco de boa vontade, eu vou explicar sem dar nenhum spoiler. Ah, Marcos, então quer dizer que se eu não tiver vontade vai ser ruim? Eu acho que depende muito, e eu vou tentar argumentar a respeito. Essa segunda parte aqui da quinta temporada, ou do quinto volume, sei lá como é que chamam essa porra, ela começa ali onde termina com aquele final épico ali, né, aquele gancho inacreditável envolvendo a morte de uma grande personagem, que eu acho que é improvável, isso aqui não vai ser spoiler, é a Tóquio, lá morre e tal, tudo mais, se sacrifica lá pelos seus companheiros, e isso é um golpe muito forte na galera, é um golpe inesperado, ninguém tava esperando, eu acredito mesmo que até os fãs não esperavam, e pra mim foi uma surpresa muito boa, porque dentre as mortes que estavam acontecendo e tudo mais, essa eu não esperava, e eu acho que ela acabou assim dando um combustível pra gerar os aspectos mais humanistas dos personagens, é uma perda muito considerável, não que a da Nairobi não tenha sido, pra mim na realidade a da Nairobi é meio que a morte do Cole lá no The Walking Dead, eu não gostaria que tivesse acontecido, era uma personagem muito forte, muito inspiradora e tudo mais, além de ser extremamente empática, era muito fácil de comprar a personagem. Já a Tóquio ela me irritava muito, porque desenvolveram, botaram ela num pedestal de foder lança, sendo que pra mim nada do que a personagem fez nas temporadas justificava, havia uma super valorização dela, mas a morte dela eu acho que deu esse baque e foi importante, porque aí a gente começa a ter o elemento do que estava acontecendo fora ali do banco, envolvendo lá o professor e a Sierra e o nascimento da criança e tudo mais, e o golpe inesperado que o professor acaba sofrendo, eu não quero dar spoiler, mas envolve aí uma das teorias que alguns fãs fizeram, assim, puta teoria furada pra caralho, porque a própria série te dava entender que algo do tipo fosse acontecer, e como eu não quero entregar spoiler, eu simplesmente vou dizer que um personagem lá leva um cornão, sim, ele é corno e tem que ser manso, porque é familiar o bagulho, buraco é mais embaixo. E ali, cara, eu acho que dá outro gás pra série, porque é inesperado, eu não esperava aquilo acontecer da maneira como aconteceu, da maneira bruta como é feita, e a necessidade de que a gente precisa de novos argumentos, né, e o professor acaba entregando esses argumentos, sempre com a genialidade dele, eu acho, assim, pra mim, se eu tivesse que destacar um outro ator, além do Berlim, que é um canalha da melhor qualidade, ele é um ator, assim, que eu realmente quero buscar outros trabalhos dele, porque ele é sensacional, ele faz com que tu se torne empático com um grande filho da puta, porque o Berlim, ele é um baita de um escroto, a gente sabe disso, pra quem acompanhou a primeira parte lá da primeira temporada, eu não quero dizer que o que acontece com ele justifica o modus operandi dele, né, o way of life que ele escolhe, de ser um grandissíssimo pau no cu, mas há ali um gancho pra que tu entenda por que ele age da maneira como ele age, e eu acho que o lado humano do professor vem, né, a gente conhece, de fato, o Sérgio, e não só o professor, então ele tirar aquela guarda, ele baixar a guarda de ser o cara que sempre sabe tudo e tudo mais, se emocionar, contando uma história de família, a hora que ele dá um esporro na galera, salvo engana, no penúltimo episódio, em que ele diz que sempre tem alguém muito mais atento do que tu, sempre tem alguém que vai estar trabalhando enquanto tá descansando e tudo mais, eu acho muito inspirador, assim, ele é um personagem muito, que poderia ser até, cair num ostracismo de ser o cara que sempre sabe tudo, que sempre tem as respostas e coisa e tal, que me cansava um pouco dele ser esse cara que sempre tinha uma saída pra tudo, e aqui, ele buscar o lado humano, jogar as cartas na mesa, e não só blefar, mas quando blefar, blefar com competência, assim, e até a própria galera começar a desconfiar de que, tipo, cara, dessa vez o professor não vai salvar a gente e tal, eu achei que foi uma sacada muito boa. O final, ele depender, ah não, desculpa, antes de falar do final, eu acho que também outra personagem que merece grande destaque aqui é a Sierra, porque ela tem uma nova motivação, afinal, finalmente nasce Vitória, veja só, e ela precisa se livrar das acusações que fizeram contra ela, né, tanto o professor mostrando que ela torturou lá o Rio e tudo mais, quanto a polícia agora bota ela dentro do mesmo balaio ali dos sequestradores do banco, então, assim, ela precisa agir. E a maneira como ela age, a maneira que ela escolhe agir, eu achei muito acertada, achei muito legal, me convenceu, eu acho que, assim, ela não tinha muito mais o que fazer, ela tinha que optar pela opção mais segura, digamos assim, por mais absurda que ela seja. Mas chegando ao final, ele depende da boa vontade de que o motivador do que acontece pra grande traição que acontece nessa parte dessa quinta temporada, eu acho que depende muito da tua boa vontade aceitar o fato de que apenas um único bilhete vai resolver tudo. E isso me deixou um pouco... Ah, tá, tudo bem. Eles precisavam de um final que fosse ok e pudesse fazer aquele final meio novela das oito, que todo mundo acaba feliz no final das contas e dá tudo certo, né. E eu acho que é um final que, se tu conta com a boa vontade do público, ele é um final que se torna muito digno, porque ele é muito bem explicado no último episódio, que passa um pouco ali, eu acho que ele tem um pouco mais de uma hora no final das contas, ele tem muita informação, então é um episódio que demanda tu entender o que tá acontecendo, porque o professor, ele consegue argumentar e articular e explicar, até mesmo pra pessoa que não entende nada de economia, o movimento que ele faz e a moeda de troca que ele faz com aquele arrombado do Tamoya, se não me engano é o nome dele, que, pra mim, é um personagem ultra caricato, um ator ridículo, tipo, eu torcia pra ele morrer em todas as cenas que ele aparecer, que fosse de infarto, úlcera, hemorróida, sei lá. Não gostei do personagem, achei ele desnecessariamente caricato, mas é muito bom ver ele se ferrando, foi muito bom mesmo. Então eu acho que é um final que contempla uma série que rompeu barreiras, é a série, até Round 6, é a série de maior sucesso da Netflix fora dos Estados Unidos, é uma produção fora dos Estados Unidos, que tomou o mundo de assalto, tirada meio, enfim, de cunho duvidoso, mas enfim, colou. E eu acho que é muito válido, cara, porque quando uma série como essa, como Round 6 e tudo mais, faz um sucesso como esse, a Netflix, ela consegue olhar pra outros mercados e apostar, bancar novas produções, isso é sempre muito bom. Eu acho que eu tenho um sério problema com a língua espanhola, isso é um problema meu, não é uma crítica à série, eu tenho sérios problemas em levar o espanhol a sério, então, assim, em alguns momentos eu dava risada quando, na realidade, era uma cena mega tensa, assim. E eu acho que essa última temporada, ela consegue trabalhar isso, ela traz uma carga dramática, ela traz cenas de ação que conversam mais com a realidade, ao contrário dos outros momentos em que era megalomaníacas as cenas, e tu ficava tipo, cara, não, sabe? Então eu acho que é um final muito mais pé no chão, eu acho que é um final muito mais coerente, depende um pouco da tua boa vontade de aceitar essa cena, quem assistir vai entender o que eu tô dizendo do bilhete que uma determinada personagem entrega pra um determinado personagem, enfim, eu não quero entregar o spoiler, mas, assim, eu acho que é uma série que ela se encerra bem, porque ela olha pro seu passado, olha pra sua primeira temporada e bebe diretamente dessa fonte, ignora as coisas super relativas que ela tentou fazer na segunda e terceira parte, principalmente, e eu acho que se encerra bem, eu acho que é uma boa homenagem aos personagens que morreram quando eles são lembrados. Os flashbacks aqui, pra mim, eles são muito melhores, porque ficou um pouco efadonho e chato, e até um pouco sufocante, os flashbacks do Berlim, por mais que eles fossem necessários pra contextualizar tudo o que ia acontecer nessa última parte, eu acho que se enxugassem um único episódio, talvez fosse menos sufocante. E aqui não, os flashbacks, eles são muito carregados de emoções, principalmente quando envolve o professor, que, como eu disse, pra mim, depois do Berlim, é o ator, assim, que tem um nível de evolução no decorrer de todas as temporadas, que é muito bom, e nessa parte mais humana dele, ele me ganhou total, assim, e eu gostei muito, cara. Eu tenho implicância com as outras partes de La Casa de Papel, mas eu admito que a primeira e essa última, pra mim, são, assim, sensacionais. Gosto, gosto de personagens mais humanos que têm emoções, como o Denver, que estoura e, né, ele não se controla, os momentos em que outros personagens estão projetando que, cara, a gente tá morto, sabe, tipo, acabou, morreu. Ali no final do penúltimo episódio, o professor, ele tomou uma decisão muito complexa, eu fiquei falando, cara, acabou a série, tá ligado? Tipo, eu acho que aquela, uma das teorias ali, que a galera falava, que, né, tinha alguém narrando a história, porque todo mundo morreu, eu falei, cara, morreu, tá ligado? Mas quando tu entende o contexto das coisas, e as peças vão se encaixando, se encaminha pra um final, que eu achei muito legal, e agora fica a expectativa aí da versão japonesa, assim, foi anunciado, que teremos lá Casa de Papel Japão. Enfim, não sei pra quando que vai ser essa produção, temos aí essa nova onda de, nova cepa do Caralha 4, lá não sei se isso vai chegar a prejudicar as próximas produções, mas eu fico curioso, na realidade, assim, eu torceria pra que fosse uma produção coreana, eu tô gostando muito dos coreanos, mas nada contra o Japão, eu gosto muito das produções de lá, pode ser uma gratíssima surpresa, vamos ver o que acontece, seria muito legal se tivesse alguma relação com o Yakuza também, enfim, eu gosto das lendas que envolvem a máfia japonesa, acho que seria bem interessante. Então é isso, por isso é da Medonha, espero que vocês tenham gostado, fica o convite aí, conheça lá nossos Instagrams, os Fala Aprezados e o Horror Gratuito, no Horror Gratuito, vocês podem falar diretamente comigo, e fiquem ligados que segunda-feira, parte 3 e 4 do Iceberg do Horror, não sabe do que eu tô falando, vai na playlist Horror Gratuito, que vocês vão entender, e tá muito legal o vídeo lá, convido vocês a assistir, e se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito, e é isso então, beijo pra si, tchau e fui, valeu, falou!